Bem, coloca as imagens de apoio aí, por gentileza, enquanto a gente vai comentando. A gente vai comentar rapidinho, porque a gente não tem tanto tempo, mas é importante. Doutor Danúbio, eu acompanhei algumas notícias até de juristas famosos dizendo que é crime afrontar os símbolos nacionais, desrespeitar os símbolos nacionais. É crime, não é crime? Qual a sua percepção? Eu não tenho conhecimento do tipo penal, mas com certeza especialistas afirmaram que existe. Isso é repugnante, acho que isso em qualquer estado, nem democrático de direito. Eu falo da liberdade, hoje estamos vivendo um momento que as pessoas acham que tem direito a tudo. Isso aí está atentando ao direito coletivo, difuso no mínimo. E atentado aos crimes, aos símbolos nacionais, com certeza, não só o sentimento popular, mas é criminalizado. Esse tipo de situação está criando por causa da utilização, inclusive, da bandeira nacional como instrumento político. Ela tem que ser mais universal, eu vejo isso. Ela não pode ser também uma bandeira de um nacionalismo fânico, patriótico, de um grupo político. Eu vejo que todos têm que abraçar a bandeira só. Assim como eu acredito, Valdinei, é que vermelho não representa a cor do nosso país. É verde, amarelo mesmo, é a bandeira do país. Mas deveria ser a bandeira de todos os partidos políticos, deveria ser o Brasil. E a partir do momento que você vê uma pessoa estúpida cometendo um tipo de situação como essa, a gente vê tanto que o Brasil está correndo risco cultural, sociológico, político e educacional. Valdinei, qual a sua opinião? Ela cometeu um crime, só que não é crime porque não foi no Brasil, né? Foi em outro país, eu acho que não teria como. Olha, o princípio da extraterritorialidade penal, né? Mais uma vez, é o direito penal, você pode ir para fora do país e acabar com o país. Pois é, não, eu digo assim, o Ministério Público acho que não vai poder denunciá-la porque ela fez isso no país. Se a gente não estivesse no Estado Democrático de Direito, com certeza ela não deveria nem retornar para o país. É, é verdade. Mas ela vai ter esse direito de retornar porque ela é apoiadora do Lula. Por isso que ela tem o direito de retornar. Porque se fosse apoiadora do Bolsonaro, o ministro mandava prender a pisar esse território nacional. Concorde comigo, doutor Danube. É ou não é verdade? Mas como ela é apoiadora do Lula, é claro que ela vai ser recebida com muitas bandeirinhas, talvez não bandeira do Brasil, mas bandeirinhas vermelhas, ela será recebida ao retornar para o Brasil. Porque ela se disse arrependida, e aí não foi dito tudo, ela se disse arrependida porque ela falou assim, nossa, isso vai beneficiar o Bolsonaro. Foi por isso que ela ficou arrependida. Não foi porque ela vilipendiou um dos principais símbolos do nosso país. É porque ela disse que isso ia beneficiar, depois caiu a ficha. Falaram para ela, ô doida, ô louca, maluca, tem gente que ama o Brasil. Ela pediu desculpa depois? Ela pediu desculpa porque isso vai beneficiar o Bolsonaro. Você aceita a desculpa dela? Não, eu não aceito porque ela não pediu desculpa porque ela falou, gente, viajei na maionese, o que eu fiz? Eu vilipendiei o símbolo. Não, ela só pediu desculpa e já está no texto. Se ler todo o texto, ela explica. Ela diz que só pediu desculpa porque isso vai beneficiar o Bolsonaro. Ou seja, ela não está arrependida.